Cinco segundos. É o tempo que a gente espera para pular um anúncio no YouTube. E esse foi o tempo que a gente deu para cada músico se apresentar no primeiro Ski Pad Festival. Mais que uma campanha de divulgação da nova temporada do The Voice, o Ski Pad Festival foi uma competição musical online que colocou o consumidor na posição de jurado, vivendo a experiência de participar do programa. Ele tinha apenas cinco segundos para assistir a apresentação. Se ele pulasse o anúncio, o competidor era reprovado. Mas se ele não pulasse, o participante estava classificado. Foram centenas de músicos à procura do maior número de views. E de um sonho, ter uma canção original gravada pela Sony Music. Enquanto a interação média no YouTube é de 12%, durante o Ski Pad Festival, esse número subiu para 22%. Além de bombar no YouTube, a ideia também atingiu nosso objetivo principal. O The Voice teve um incrível recorde de audiência. Nós divulgamos a nova temporada do The Voice, revelamos novos talentos musicais e ainda proporcionamos entretenimento para nossos consumidores. Tudo em apenas cinco segundos. E aí Tchau!